Olá, turma do quinto ano! Como é que vocês estão? A pró espera que vem, que estejam preparados para começarmos mais uma videoaula. Vamos lá? Eu sou a pró Vanessa e a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre contos afro-brasileiros. Nossa aula hoje é de linguagens e, como a Pró já falou, nós vamos estudar sobre contos populares afro-brasileiros. O que vocês estão vendo ao observar esta imagem? Prestem aí bastante atenção aos detalhes, ao que a imagem traz. Nesta imagem nós estamos vendo crianças lendo. Você gosta de ler? Costuma ler? Olha só, diante da variedade de textos, de livros que a gente tem, em nossa literatura, é muito importante a leitura. Não só para ler esse tipo de informação, mas a leitura é algo muito importante para a vida da gente. Porque através da leitura nós temos acesso ao conhecimento, ao desenvolvimento dos nossos saberes, né? A oportunidade de nos tornarmos cidadãos mais ativos, capazes de modificar, capazes de influenciar o meio que a gente vive. A leitura é uma ação muito importante. Se você gosta de ler, ó, parabéns. Se não gosta, tá na hora de começar a exercitar e utilizar aí a grande variedade de textos e de livros que nós temos disponíveis para fazer dessa ação, algo que você costuma fazer todos os dias. Mas vamos lá estudar mais um gênero textual, que é os textos relacionados aos contos populares afro-brasileiros. Para começar, aprovou-se uma leitura de um texto, tá certo? De um conto, que chama A Árvore dos Sapatos. Então, vamos para a nossa Hora da Leitura. Contar histórias não é dom. Contar histórias é bom. E ouvir histórias melhor ainda. A história que eu vou contar aconteceu bem longe daqui, lá no sul da África. Mas não há muito tempo. Fala de uma tribo que não usava sapatos. Pra que sapatos? Se a areia era tão fofinha e a grama era tão macia. As pessoas dessa tribo só usavam sapatos quando precisavam ir até a cidade. Pra resolver problema de cartório, ou pra resolver problema de dinheiro, ou pra resolver algo de saúde. Aí, era um tal de tomar sapato emprestado dali, sapato emprestado daqui. Uma confusão. Foi então, que o velho mais velho da tribo, e não para surpresa, o mais sábio, teve uma grande ideia. Resolveu montar uma loja de aluguel de sapatos. E aí, lá na saída da tribo, embaixo de uma grande árvore, ele sentava e esperava. Pendurou nesta árvore vários modelos de sapatos. Tinha sapatos de todas as cores, de todos os modelos. Tinha com salto, sem salto, tinha chinelo, tinha tênis, tinha bota. Sapatos pra todos os gostos. E as pessoas, então, quando precisavam ir até a cidade, escolhiam o sapato, calçavam, e na volta deixavam o sapato pendurado. Mas tinha que pagar o aluguel. E sabe qual era o aluguel? No final da tarde, quando o sol já estava se pondo, as pessoas da tribo se reuniam, e aquela pessoa que tinha que pagar o aluguel, precisava contar histórias. Isso mesmo, ela precisava contar por onde os seus sapatos tinham andado. E você? Por onde os seus sapatos já andaram? Você tem muita história pra contar? Ou tem muita história para ouvir? Não esqueçam, quem conta um conto, aumenta o ponto. Pronto, viram aí a história da árvore dos sapatos? Muito bom, não é? E aí, dando continuidade, vamos aí falar de histórias, ouvir histórias, entender um pouquinho, né? Como é que os contos acontecem, como eles são formados, quais as suas características. Então, vamos continuar. Pra dar continuidade, nós vamos fazer a leitura de um conto. Esse conto se chama Osaim, dono das ervas e médico da religião africana no Brasil. Conto africano da nação de Ketú. A prova gostaria de que vocês acompanhassem a leitura junto comigo. Então, eu vou fazendo a leitura e vocês vão acompanhando, tá certo? Havia na África, em uma certa época, um casal que tinha três filhos. Um deles chamava-se Osaim. Desde pequeno, era derrotado às matas e só vivia dentro delas. Era muito querido por todos que o conheciam. Com a idade de dez anos, já era o médico de todos os moradores da cidade e de toda a redondeza onde ele morava, com sua mãezinha e seus irmãos. Faltando um pai, que ele não tinha conhecido. A sua mãe lhe gostava um pouco, porém simpatizava mais com os outros dois seus irmãos, que também lhe invejavam muito e não lhe tinham muita simpatia. Osaim reconhecia tudo o que faziam com ele em casa, porém não ligava, pois tudo o que faltava a ele em casa, encontrava no mar, na rua, a chamada de alguma família, finalmente, em qualquer que fosse o lugar que ele estivesse. Os anos passaram. Sua mãe já estava bem velhinha e seus irmãos também já estavam com a idade bem avançada. Só Osaim contava com dezoito anos de idade. Um dia, sem ninguém esperar, Osaim pegou um apô ou quê? Um saco grande, juntou todos os seus adôs, requerer, cabaças pequenas, com seus ixés, trabalhos, suas roupas e todos os seus demais ingredientes. Depois de tudo arrumadinho, despediu-se de sua mãe, seus irmãos e todos, saindo pelo mundo afim. Todo lugar por onde ele passava era bem recebido pelo Obá Laiei, rei da terra. E todas as pessoas que tinham parentes doentes iam à sua procura e ele, imediatamente, confiado no seu poder, dava atenção precisa àquela pessoa, fazendo com que ficasse boa o mais depressa possível. Havia uma cidade onde o rei estava às portas da morte e dizia sempre para todos que arranjassem uma pessoa que o fizesse ficar bom, homem ou mulher, que ele dava ao seu trono. Aconteceu que Osaim tinha chegado nesta cidade e imediatamente foi falar com o rei para arranjar uma hospedagem. Quando foi chegando à porta do palácio, disse para o guarda, desejo falar com sua real majestade. Sua real majestade está acamada e não pode atender pessoa alguma, respondeu o guarda. A mim ele atende. Diga que é Osaim Obá Igbó, rei do mar. O soldado curvou-se a ele e imediatamente providenciou que Osaim chegasse à presença do rei, que ficou muito satisfeito, pois tinha conhecimento dos seus feitos e, pensando na sua cura, mandou que Osaim ficasse no palácio como seu hóspede. Osaim aceitou e, por recompensa ao rei, resolveu dar alguns remédios para que ele ficasse bom. Sem saber de nada do que o rei tinha prometido. Dentro de seis dias o rei ficou completamente bom, estava curado e bem forte. Passados uns dias depois disso, Osaim foi à presença do rei e disse, Rei meu senhor, vossa majestade vai me perdoar, mas o trabalho que tive para lhe devolver a vida tem que ser pago. Não é do meu costume trabalhar para pessoa nenhuma de graça. Se eu não quiser lhe pagar e lhe mandar para a forca, perguntou o rei. Antes de eu subir para a forca, rei meu senhor morrerá. No corpo de vossa majestade está o meu sangue e a minha vida. Sou tão poderoso quanto vossa majestade. Basta que eu diga três palavras para que o rei meu senhor deixe de viver para sempre. O rei, muito espantado, com toda aquela arrogância de Osaim para com ele, perguntou, Quanto custa o seu trabalho, Osaim? Rei meu senhor, paga meu trabalho com dezesseis cauris, luzes puradas e enfiadas em forma de rosal. Osaim, a palavra de rei nunca voltou atrás. Muitas vezes, mais do que se pode, se tem. Todo este reinado lhe pertence. Encaminhando-se para ele, tirou sua coroa da cabeça e colocou-a na cabeça de Osaim, dizendo, Prometi entregar o meu reinado a qualquer pessoa que me fizesse ficar bom. Osaim agradeceu ao rei, fazendo questão de só aceitar os seus dezesseis cauris, pois era a quantia que ele achava de direito. O rei nomeou um dos nobres da corte, franqueando todo o palácio e oferecendo tudo o que ele desejasse. Enquanto isto, a mãe de Osaim tinha ficado doente e estava nas últimas. Os dois filhos que ela mais estimava não sabiam o que fazer, até que um dia, uma vizinha mandou que eles fossem falar com o Luô, uma divina. Eles foram, e o Luô disse que só quem podia resolver aquela situação era Osaim. Daí, cada um tomou para um lado a fim de encontrar Osaim, pois eles de nada sabiam, e tudo o que faziam, em vez de melhorar, piorava a saúde da vida. Em todos os lugares por onde passavam, ouviam falar de Osaim com muita reverência e dedicação. Perguntavam para onde ele tinha ido, se sabiam onde ele estava. Até que, finalmente, um deles chegou na cidade onde Osaim morava com o rei, e, bem dito, era quase o rei do lugar. Aí, ele foi ao palácio. Levaram ele à presença de Osaim, que muito admirado perguntou, Você, por aqui, é novidade. O que deseja de mim? O irmão prostou-se aos seus pés, pedindo que ele perdoasse tudo o que tinha acontecido e fosse até em casa salvar a sua mãe, caso ainda chegasse em mim. Osaim perguntou, vocês estão em condições de pagar o meu trabalho? O irmão disse que está. Então, Osaim viajou juntamente com o irmão e o rei, que fez questão de visitar a terra e conhecer a mãe do seu amigo. Quando Osaim chegou, a velha estava já na hora da morte. Ele foi logo preparando os ingredientes. Quando estava tudo pronto, justamente nesta hora, chegou o outro seu irmão, que tinha saído à sua procura. Osaim disse, estou pronto, Porém, está faltando o principal, que é o dinheiro. Todos os que se encontravam ali por perto, menos o rei, estranharam aquela tipo de tomada por Osaim. Disseram os dois irmãos, Você vai cobrar o trabalho que é preciso fazer para a saúde de nossa mãe? Sim, se porventura vocês não providenciarem o balar agora, aí no chão, sete cauris, ela morrerá, porque não posso trabalhar para ninguém no mundo que não seja a paz. Caso contrário, o que eu fizer não surtirá o efeito esperado. Dali fizeram um rafeio e conseguiram sete cauris, que colocaram no chão, num lugar indicado por Osaim, que apanhou o dinheiro, fez o preceito que devia, e em seguida deu remédio à velha, que duas ou três horas depois, achava-se completamente doido. Osaim, quando viu que a velha estava fora de perigo, despediu-se dela, dos seus irmãos e de todos. A velha pediu que ele ficasse morando com ela, conforme moravam antes. Porém, ele disse que não, por não pertencer a ela e não poder ficar somente naquela terra. Pois ele era, eu e a folha, e tinha que estar por todo o mundo. Observaram aí o que acontece nesse texto? Que tipo de texto é esse? Como é que gênero textual é esse? É sobre esse gênero que a gente vai estudar, a gente vai começar a estudar nesta videoaula e também nas próximas videoaulas de linguagem. A PRO colocou esse exemplo, acredito que seja um exemplo que vocês já tenham visto, ou que a PRO vai trabalhar com vocês, mas se não, é muito interessante a gente refletir sobre as informações que o texto traz. Entenderam aí a história? A história sobre? Sobre quem? O que é que fala nessa história? A gente, através das informações que foram colocadas no texto, nós conseguimos perceber onde Osaio morava, quantos irmãos ele tinha, onde é que ele gostava de ficar. Essas informações estão escritas no texto? Olhem só, a gente observa aí claramente que algumas informações aparecem, né? Durante as falas, durante as escritas, as palavras do texto. A gente consegue identificar o nome do personagem principal, que é o Sayun, consegue identificar onde ele morava, que é na África, consegue identificar quantos irmãos ele tinha, ele tinha dois irmãos, e onde ele gostava de ficar. Estão lembrados aí? Ele gostava de ficar no mato, não é? Entre as plantas, que era instrumento de trabalho dele. Essas informações estão explícitas, elas estão claras nas informações que aparecem no texto. Mas algumas coisas, elas podem aparecer através do nosso entendimento. Depois que a gente compreende o contexto, depois que a gente estuda as palavras que a gente não conhece o significado, outras informações aparecem, né? Outras interpretações e entendimentos do texto aparecem. A gente pode explicar o fato de ser médico de todos os moradores aos 10 anos? Existe uma explicação para isso? A interação pode ser dirigida assim. Será que apenas lendo o que está escrito no texto, temos como descobrir como o Sayun se tornou médico aos 10 anos? Essa informação está lá, escrita no texto? Não, não é? A gente só entende que ele aos 10 anos já fazia seus remédios e já curava as pessoas. Mas lá não aparece. Como é que uma criança já era alguém que cuidava dos doentes do lugar onde ele vivia? Essa informação a gente consegue entender entendendo o contexto em que essa história foi escrita. Entendendo que a profissão de o Sayun era um curandeiro, uma pessoa que cuida e que desde pequeno já começa a adquirir conhecimentos para que essa profissão seja levada adiante. Vocês conseguiram identificar aí qual personagem principal? O personagem principal da história é o Sayun. Aparece na história outros personagens? Aparece aí quem? Quais são os outros personagens? Aparece os irmãos, a mãe. E outro personagem muito importante? O rei. Quais são os acontecimentos principais do texto? Tem aí a saída de o Sayun de casa. Quando ele chega lá no reino onde o rei estava doente. E consegue curar este rei. E a gente pode citar também a volta dele para casa para curar a mãe dele. Qual é a ideia central? O que é que tem de mais importante? O que é que tem de principal? É mostrar a capacidade de cura, não é? De uma pessoa que para aquela cultura, para aquela comunidade, era tida como alguém muito importante. Então, a gente observa aí a figura do curandeiro como alguém respeitado, como alguém que as pessoas na África identificam como uma pessoa muito importante para a existência da vida, para a solução dos problemas de saúde daquelas comunidades. O local em que a história se passa. Assim, o local não aparece diretamente se é uma floresta, se é uma... se é na beira de um lago, né? Como em outros tipos de textos. Mas a gente consegue identificar que se passa numa vila, num reino. E assim vai acontecendo em ambientes diferentes, porque o personagem principal, ele passa por lugares diferentes no decorrer da história. Quando lemos, algumas informações estão escritas no texto. Enquanto outras, a gente precisa descobrir a partir do nosso conhecimento prévio. Se a gente não tem um conhecimento anterior, que nos conduza, né? Ou que facilite o nosso entendimento, muitas vezes a gente precisa pesquisar sobre os assuntos relacionados, procurar também o significado das palavras que a gente não conhece. A gente observou aí no texto diversas palavras, que a origem é africana. O texto já apresentou o significado, mas se ele não tivesse apresentado o significado, seria muito importante procurar o significado dessas palavras para que a gente tivesse um entendimento melhor do texto. Então, é todo um contexto. Algumas informações estão claras, estão à mostra, né? Nas próprias palavras do texto. Outras, outras interpretações, outros entendimentos do texto, Precisa que a gente leia mais de uma vez, precisa que a gente compreenda o significado das palavras e também entenda o contexto social, o contexto cultural de onde aquele texto foi escrito. Então, para que a gente consiga compreender o texto de forma mais profunda, mais completa, é preciso também ter essas informações. Observem agora aí a atividade que a pró de vocês preparou, a pró, o professor também preparou para que vocês respondam a partir deste conto ou de um outro conto. E vamos lá interpretar e entender o ponto que a professora preparou. Tchau, tchau. Até a próxima aula.